Senhor Presidente, senhores vereadores, distinta plateia, quero cumprimentar generalmente o senhor Valdemar Pereira, presidente do PTN, o senhor Serjão, o meu amigo Serjão, lá do cartório, pessoa que a gente tem uma grande infinidade, o pouco que o Sérgio Sábado Júlio Futebol, eu tive o prazer de ensiná-lo nessa junta. Miguel Carvalho, parabenizar você pelo brilhante trabalho que vocês terem feito junto com o presidente da Liga naquela entidade, você que é uma pessoa que é grimbada e já passou por várias administrações lá na frente da Liga. Parabenizar o Júlio Telesca, parabéns, Júlio, pela sua conquista, uma lição difícil, uma lição que muitos achavam já que o senhor ia ser derrotado, mas pelo seu trabalho, pela sua coragem, determinação e acima de tudo pela honestidade que fez fazer com que você fosse eleito novamente e pode ter certeza que você tem o apoio desta casa para desenhar com clareza e do que você precisar aqui da Câmara e, meu modo, tenho certeza que você vai ser atendido e desejamos que você faça, dê utilidade a esse grande trabalho que você fez até agora, você e o Sérgio, toda a tua equipe do CIFAR, que Deus abençoe e domine a todos vocês. Também quero cumprimentar a partir da aprovação do projeto que nós discutimos na semana, secretário Fusculim, secretário de Segurança Pública, tenho certeza que foi uma escolha correta do prefeito Avalonho, porque é uma pessoa que conhece, foi delegada da Polícia Federal e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho à frente da Secretaria. Eu pedi, presidente, aqui recentemente, há uns 20 dias atrás, requerimento 038-2009, ontem nós pedimos aqui à Prefeitura que nos mandasse cópias de alguns documentos da empresa nova geração, onde ganhou aquela licitação de 9 milhões e 100 mil reais e nós pedimos e naquele prazo de 15 dias, presidente, ainda não mandaram aquela documentação para nós. Então, nós vamos esperar até quarta-feira ver se conseguiram levantar a sua documentação para que nós não precise entrar no Ministério Público. Então, tenho certeza que a Prefeitura, através da Secretaria do Governo, vai nos enviar para não ter constrangimento. Também eu tenho aqui do diário oficial, nós tivemos há pouco tempo até aquela problema da gripe suína, onde Paraná inteiro das empresas teve um banho com ele, todo mundo preocupado, o presidente aqui tomou as iniciativas, colocando álcool gel aqui em todos os gabinetes, os corredores da Câmara, a Prefeitura, nós tivemos aqui uma palestra, uma audiência com o secretário de Saúde. Até aí, tudo bem. O secretário daqui explicou para nós as providências que a Prefeitura estava tomada, e, felizmente, aqui foi muita pouca, muito pouca gente que pegou, se contagiu, se contaminou com essa gripe. Mas tem aqui também, das referências com a educação, uma licitação que, de número 055-2009, onde foi comprado pouco mais de mil litros de álcool gel, e hoje eu tive no meu gabinete, através do meu gabinete, a gente esteve se informando aí, nós, os órgãos que fabricam isso aqui, as pessoas que fazem, e nós procuramos saber o preço de cada litro desse álcool gel. E o preço mais caro que nós achamos foi R$ 12,00. E a secretária de educação, a Prefeitura, através da secretária de educação, fez uma licitação, aonde pagou R$ 58,00 em 20 centavos cada litro de álcool gel. Então, quando eu falo aqui, para nós vereadores, se interar, fiscalizar, não é que... É isso aqui que a população está nos cobrando. O Beto tem um... O Beto, o vereador Roberto, tem um requerimento... Aonde ele está pedindo a documentação dos funcionários da CBTC, o DAI e o APE. Daqui a gente vai entrar em votação, mas eles vão aprovar, Beto, nós vamos aprovar esse requerimento. Mas eles vão mandar para você essa documentação? E daí nós vamos se calar, vamos cobrar mais? Isso aqui a população está cobrando da gente.